Opa, e aí? Fernando Freitas aqui de novo. No vídeo de hoje aqui, eu vou te falar quanto cobrar ou como cobrar por um serviço de pintura, beleza? E cara, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui, deixa seu like que isso aí ajuda a gente pra caramba, beleza? Então, vamos lá. Olha só, o Ari Borges mandou pra mim no Instagram essa pergunta aqui, perguntando pra mim como cobrar, o quanto cobrar por um serviço de pintura sem que ele fique muito fora aí da realidade do mercado, né? E eu vi essa pergunta dele e eu lembrei que isso é uma pergunta muito comum nos grupos de pintores profissionais, né? Inclusive, se você ainda não faz parte do nosso grupo, eu vou deixar aqui embaixo o link pra você fazer parte do nosso grupo do Facebook de pintores profissionais, beleza? Mas enfim, isso é uma pergunta que surge constantemente nos grupos. direto as pessoas chegam lá, eu tenho uma grade pra pintar, quanto que tá um metro quadrado linear pra poder pintar uma grade? Outro fala assim, ah, eu tenho que fazer uma pintura epóxi, quanto que tá um metro quadrado pra poder pintar com tinta epóxi? O outro fala assim, ah, eu tenho um quarto pra poder pintar, quanto que eu cobro pra poder pintar com esse quarto? Enfim, muitas pessoas, muitos pintores têm uma dificuldade real de saber como formar um preço e como cobrar por um serviço de pintura. E é isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui, beleza? Então, basicamente, existem aí três formas que eu conheço, né? Da gente conseguir cobrar por um serviço de pintura, da gente conseguir formar o nosso preço aí, né? E quais são essas três formas? A primeira forma que eu acho que é a mais simples, que sempre quando eu tenho alguma dúvida eu recorro a ela, que é qual? É baseado no tempo, entendeu? Você pensa basicamente qual que é a sua diária, seus custos, quanto que você quer de fato ganhar, faz aí uma expectativa de quanto tempo você vai gastar naquela obra, e aí você chega aí de fato, dá o seu preço, tá? Pra falar desse processo, eu tenho um vídeo aqui no YouTube, eu vou deixar nos cards aqui, beleza? Que eu falo, tintim por tintim, como que eu faço o processo pra poder formar o preço baseado no valor da diária. Tem um vídeo bem completo, um vídeo bem legal, que eu falo exatamente qual que é o processo que eu uso, beleza? A segunda forma de se cobrar por um serviço de pintura é através do metro quadrado. Mas não são todos os serviços que se cobram por metro quadrado. Vamos supor, um serviço que cobra muito por metro quadrado é esse tipo de serviço aqui, ó. É o cimento queimado, são texturas, efeitos decorativos especiais, que a gente sempre usa muito o metro quadrado. Todo tipo de textura, na verdade, a gente costuma cobrar através do metro quadrado. Com uma textura, um grafiato, uma textura rolada, uma textura projetada, se eu for fazer um marmorato, tudo isso é baseado no metro quadrado. Costuma-se fazer no metro quadrado. Ou então, vamos supor, você vai trabalhar, isso é muito comum quando você vai prestar serviço para construtoras. As construtoras, pra poder fazer a formação de preço delas, elas se baseiam grande, muitas das vezes, no metro quadrado. Então, por isso que às vezes o pessoal pergunta, quanto que é o metro quadrado da massa corrida? Quanto que é o metro quadrado da pintura fosca? Qual que é o metro quadrado da pintura acetinada? Isso vai depender, basicamente, de pra quem você está prestando esse serviço. Porque no final das contas, tudo vai depender de se você consegue vender aquilo para o seu cliente. Porque, olha só, construtoras trabalham muito com metro quadrado. Então, se você der preço em metro quadrado de pintura lisa, normal, para eles é comum. Agora, vamos supor, você vai fazer um orçamento para pintar a casa da dona Maria. E você fala com ela assim, ô dona Maria, o metro quadrado da pintura de acabamento acetinado com 3 demões de massa vai te custar 35 reais. Ela fala assim, tá bom, meu filho, mas quanto que vai ficar? Não, 35 reais o metro quadrado, não sei o que e tal. Ela só quer saber o preço final, entendeu? O metro quadrado para a dona Maria ali não interessa, não importa muito. Ela não quer saber isso. Então, o metro tem esse outro jeito também de fazer, que é através do metro quadrado. E a terceira maneira de se cobrar por um serviço de pintura é através de unidades. Vamos supor, você vai fazer pinturas de portas, por exemplo. Ninguém cobra pintura de porta através do metro quadrado. Ah, quanto que é um metro quadrado para pintura de porta? Qual que é o metro quadrado para pintura de janela? Entendeu? Isso é uma coisa que não existe. Não tem como a gente... Pelo menos eu não conheço ninguém que cobre desse jeito, sabe? A pintura de porta, geralmente é através da unidade. Vamos supor, ah, a pintura simples de uma porta, só rolar tinta, não sei o que e tal, sem amassar, sem nada, vai ser 100 reais. Agora a pintura, a gente vai... O pessoal chama de falsa laca, que é amassar, lixar, não sei o que. Aí cada unidade, porta, batente, vai custar 250. Ou então, ah, vou fazer uma laca. Aí pode variar de 400 a mil reais por unidade de porta. Invernizar janelas, pintar janelas. Todos esses tipos de trabalho são feitos normalmente calculados, principalmente portas e janelas. E se você souber de mais algum outro trabalho que também é cobrado por unidades, deixa aqui nos comentários, beleza? Mas basicamente, portas e janelas são cobradas através de unidades, beleza? Tá, beleza. Já descobriu isso? Então existem três formas de você formar o seu preço, basicamente, aí na pintura. Mas beleza, Fernando. Como que eu vou saber quanto que eu vou cobrar por essas coisas aí? Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer aí é a famosa pesquisa de mercado. Você tem que saber o quanto que é cobrado aí na sua região. Porque, cara, o Brasil é um país de dimensões continentais, entendeu? O Brasil cabe à Europa inteira, que é um continente inteiro dentro dele, ainda sobra espaço ainda. Então as diferenças de preço são muito grandes, muito grandes mesmo. O preço que é praticado lá no sul não é praticado aqui em Belo Horizonte, que não é praticado lá no Nordeste, que não é praticado no Norte, que não é praticado em São Paulo. Cada lugar varia muito as faixas de preço, tanto a média da diária do pintor, o metro quadrado da textura, a unidade de porta. Tudo isso varia demais. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é, de fato, fazer uma pesquisa de mercado mesmo. Começa a perguntar para profissionais. Vocês podem ir em construtora, se bem que em construtora o preço é muito ruim. O preço é péssimo. E com o tempo, vocês vão entendendo qual que é os valores que os profissionais têm, assim, que eles cobram mais, de forma mais comum na sua região, tá? E também você pode usar os grupos de pintores para poder descobrir aí, mais ou menos, na sua região. Você vai conhecer outros pintores nesses grupos da sua região e saber quanto que você deve cobrar aí. Quanto você deve cobrar, não, mentira. Qual que é a média do mercado, tá? Então, você tem que saber qual que é a média de mercado da diária do pintor profissional e do ajudante também da sua região, beleza? Igual aqui em BH. Aqui em BH, a diária de um pintor profissional não passa de R$150,00 a média, tá? Isso é uma média. Do pintor profissional, vamos supor que ele trabalha na diária para alguém, entendeu? Não passa de R$150,00 se ele trabalha na diária para alguém. Em São Paulo, pode ser que esse seja mais alto ou que seja mais baixo, não sei. Varia de mercado para mercado. O metro quadrado do cimento queimado. Aqui em BH, quanto que é? R$40,00, R$50,00, R$60,00? Em São Paulo, quanto é? Então, você tem que fazer essas pesquisas, entendeu? E começar a anotar, tá? Tem um caderno, tem um registro onde você vai começar a anotar essas coisas. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Essa pesquisa de mercado aí, beleza? A segunda coisa que você precisa fazer é realmente entender qual que é o seu momento profissional, tá? Isso é um pouco delicado, mas se você tirar um tempo e fazer uma análise honesta disso, você só vai ganhar, tá? Porque, de novo, nos nossos grupos aí, às vezes a gente vê alguns colegas nossos falando assim, ah, por menos de, sei lá, por menos de X reais eu nem saio de casa. Ah, se for pra pintar uma porta por menos de R$300,00, eu nem saio de casa. Fala assim, ah, pagar pra mim menos de R$200,00 o dia é um absurdo. Você vê diversos tipos de comentários nos grupos, igual cimento queimado, ah, por menos de R$60,00, um metro quadrado eu não faço e tal. Você vê nos grupos vários profissionais comentando esses preços assim, e às vezes você pega tabelas de preço que algumas pessoas fazem aí no nosso meio, no jornal do pintor, em outros lugares e tal, e você pega aquele preço ali e você fala assim, pô, eu tenho que cobrar esse preço aí. Porque menos que isso é uma falta de respeito com o profissional. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta muito sincera. Cara, onde você tá hoje? Você mais trabalha ou você fica mais em casa? Você tá no seu mês, 22 dias úteis. Você trabalha os 22 dias ou você trabalha 5, 10 e às vezes, ou trabalha os 22 e no próximo mês você fica parado o mês inteiro? Primeiro, entenda primeiramente onde é, onde está o seu momento profissional, como você está na praça, você tá sabendo se vender bem? Como que tá isso? Porque uma coisa eu te falo, cara, é melhor pingar do que faltar, beleza? Então se você tá entrando no mercado agora, ou se você não tá conseguindo ainda ter uma renda legal, cara, pode começar cobrando menos, entendeu? Pega ali, ó, pintor profissional, ele tá na faixa de 150 reais, cara, cobra 100 reais, cobra 90 reais que seja, entendeu? Isso é por quê? Pra você começar a se movimentar, pra você começar a pegar seus clientes, você começar a mostrar o seu serviço, você começar a fazer o seu nome. Porque não adianta nada também você falar assim, ah, eu cobro 150 reais, só que você não tem um portfólio, você não sabe vender, você não tem um nome na praça, entendo? Então não adianta você chegar e simplesmente pedir o dinheiro do cliente que ele não vai te pagar, entendeu? Existem momentos profissionais. Agora, um outro caso, por exemplo, de um aluno meu do meu curso, ele já tava com a agenda dele bem cheia, a agenda já tava bem lotada mesmo, ele já tava tendo que agendar a cliente e eu perguntei pra ele assim aqui, a sua diária, você tá calculando a sua diária em quanto? Ele falou assim, eu tô calculando a minha diária em 150. Falei, não, beleza. Aí ele perguntou pra mim aqui, eu tava até pensando nisso, você acha que eu posso aumentar a minha diária pra 200? Falei, cara, passou da hora de se aumentar a sua diária pra 200, por quê? Olha só, por que que no caso dele passou da hora dele aumentar pra 200? Porque a agenda dele já tava cheia, ele já tava tendo que agendar a cliente pra daqui mês que vem, entendeu? E então, quer dizer, nessa faixa de preço, ele já tava se saindo muito bem. Então, tava na hora dele aumentar o preço dele, certo? E se ele chegar numa época que ele, calculando 200 reais a diária dele, ele tiver lotado de serviço, cara, aumenta de novo, vai pra 250, entendeu? É sempre assim, ó, você sempre tem que buscar cobrar mais caro, sempre cobrar mais caro, só que mantendo a sua agenda cheia. Porque não adianta nada eu falar assim, ah, eu cobro 500 reais a diária. Beleza, eu cobro 500 reais a diária. Mas quem vai pagar isso, entendeu? Pode ser que eu consiga, pode ser que eu consiga. É fácil? Não, é difícil pra caralho. Mas, tá, eu me valorizo, eu cobro 500 reais a diária. Mas, cara, ninguém vai pagar isso, entendeu? Agora, vamos supor, você tá começando agora, você tá cobrando 90 reais a sua diária porque tá apertado, não tá fácil, tá? E aí você vai começar a trabalhar, você vai começar a fazer um serviço bem feito, você vai começar a se desenvolver profissionalmente e daqui a pouco você vai aumentar de 90 pra 120, entendeu? E aí você vai tá tranquilo ali na fase do 120, você aumenta pra 150, entendeu? Mas esses aumentos de preço tem que acompanhar uma evolução profissional. Não adianta simplesmente você falar assim, ah, eu quero porque eu quero que, cara, o cliente não é obrigado a te pagar nada não, entendeu? Você tem que convencer ele, você tem que vender o seu serviço pra ele e pra isso tem essa escalada de preço. Então, se você tá começando ou se você tá numa fase ruim, cara, pode cobrar mais barato sim, entendeu? Às vezes alguns pintores vão me xingar aí falando assim, ah, Fernando, você tá incentivando os barateiros, não sei o quê, cara. Barateiro nenhum interfere na minha vida profissional. A minha agenda tá bem cheia, bem lotada, eu cobrando um preço bem alto, independente de quantos barateiros tem no mercado aí, porque cada um tá num estágio profissional diferente, entendeu? E lembra-se, a gente sempre começa cobrando baixo, não é pra ficar cobrando baixo pro resto da vida, entendeu? Quem cobra baixo pro resto da vida tá perdendo dinheiro, tá perdendo oportunidade, entendeu? Você começa cobrando baixo pra você ter a oportunidade de mostrar o seu trabalho. Depois que você ter a oportunidade de mostrar o seu trabalho, e aí você começa a se desenvolver, você vai subindo, 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 subindo até onde der, entendeu? Até você ter uma renda aí, sei lá, de 10 mil reais por mês, que dá pra fazer. Mas enfim, tá. E no final, mas... E pra finalizar aqui, agora eu quero te falar. Tá, beleza, Fernando. Mas olha só, apareceu pra mim a pintura de corrimão. Eu tenho 300 metros lineares de corrimão, e eu não consigo, fazendo a pesquisa de mercado, eu não consigo ver quanto que eu tenho que cobrar pra pintar o metro linear desse corrimão. Eu não sei quanto é. Você sabe o que você vai fazer nesses casos de dúvida? É igualzinho eu faço até hoje. Quando eu não sei o metro linear, não sei o que e tal, você sabe o que eu faço? Eu calculo o meu dia. Eu falo assim, ó, pra pintar esses 300 metros de corrimão, vou gastar, sei lá, 10 dias. A minha diária custa quando? 250? Beleza. Você divide ali, você multiplica, né? 10 vezes 250, 2.500 reais. Beleza. pra pintar esses corrimãos, vai custar 2.500 reais. Acabou. Você vai lá dar o preço da empreita, acabou. Seu preço tá ali. Beleza? Então, no final, se escutiu alguma dúvida, se você não sabe, ah, tenho dois quartinhos pra pintar, ah, tenho três quartos pra pintar, ah, tenho não sei quanto negócio pra poder pintar, não sei qual que é o preço de mercado aqui, cara, calcula de acordo com o seu dia, com a sua diária. Beleza? E pra isso, você tem que ter uma experiênciazinha, mas, cara, a gente vai tomando porrada, a gente vai aprendendo, o importante é errar e aprender com o erro, não cometer ele duas vezes. Beleza? Eu acho que deu pra entender, mais ou menos aí, como é que é pra você conseguir formar os seus preços aí e como que você vai, cara, cobrar barato, mas fazer um plano pra cada vez cobrar mais e mais caro. Beleza? E se você quiser, se tiver alguma dúvida aí, outra dúvida além desse vídeo e não tá sabendo mais o que fazer, cara, deixa essa dúvida aqui embaixo nos comentários que pode ser que isso aqui vire um próximo vídeo igual esse vídeo que eu tô fazendo através do comentário que o Ari mandou pra mim lá no Instagram. E de novo, se você não me segue no Instagram, o link tá aqui embaixo, me segue lá, lá tem os stories e tal que eu mostro mais o dia a dia, mais a minha rotina, tá? Me segue lá no Instagram se você é pintor, tem o nosso grupo de pintores do Facebook, tá? Que o link vai tá aqui embaixo também. E por último, se você não é inscrito no canal ainda, velhinho, se inscreve aqui, deixa seu like, isso aí ajuda a gente bastante, beleza? E a gente se vê aí no próximo vídeo. Um abraço.